Recebemos agora o presidente da Associação dos Magistrados do Paraná, Geraldo Dutra de Andrade Neto, que também está participando aqui do evento. Geraldo, é muito importante que se discuta estes temas eleitorais, principalmente neste ano de eleições e de definições, para que o país faça a melhor escolha. Sim, primeiro boa noite, agradeço a oportunidade. A Associação dos Magistrados do Paraná congrega 1.100 juízes de todo o estado do Paraná, então a gente achou importante trazer vários juízes aqui da capital, da região metropolitana e do interior para participarem desse evento e discutirem o direito eleitoral com outros atores que gravitam em torno do judiciário. Os juízes de direitos são os juízes eleitorais, na primeira instância, e o TRE cuida dos recursos, esse ano vai cuidar dos registros de candidatura e o julgamento de todos os problemas que ocorrerem. Então, a participação da magistratura é essencial para ter um diálogo, um debate sobre esses temas que são muito importantes para a nossa democracia, ainda mais esse ano, que é um ano de eleição muito importante para o nosso futuro agora. Agora, essas eleições, com tantas mudanças nas legislações e cada vez ela ficando encurtada a mais, acaba colocando uma pressão sobre os juízes, que tem que trabalhar cada vez mais rápido para atender as demandas eleitorais e, por consequência, da população. Os juízes, a justiça eleitoral tem que andar muito mais rápido, né? Sim, mas essa sempre foi a tradição da justiça eleitoral, né? A gente tem uma tradição no Brasil de ter esse ramo especializado da justiça, composto pelos juízes de direito e os tribunais, e os prazos sempre foram curtos, né? Agora, as resoluções e as leis estão encurtando esse período, até porque tem menos dinheiro para fazer as campanhas, e os juízes vão ter que se esforçar ainda mais para poder julgar esses casos de forma mais célebre. E, em especial, aqui no Paraná, né? A gente vê uma grande referência para o restante do Brasil na justiça eleitoral e no próprio Tribunal Regional Eleitoral aqui do Paraná. A que se deve isso? Organização? Boa vontade? O nosso Tribunal Regional Eleitoral sempre foi referência, né? Na questão da celeridade, organização, tanto que, geralmente, nas eleições, sejam elas gerais ou as municipais, os nossos resultados são ou os primeiros a saírem, ou bem ali, no começo, já temos toda a apuração completa. Isso deve realmente organizar capacidade de organização, de trabalho dos juízes, dos desembargadores, que, no cotidiano, fazem essa justiça eleitoral. Os servidores também estão lá, o nosso corpo permanente na justiça eleitoral, que se esforçam para que seja uma justiça eleitoral muito célebre, que atenda o Estadão. Isso está aí. Muito obrigado pela sua entrevista. Agradeço a oportunidade. Boa noite. Mais informações, congresso.iprade.com.br. Apoio Bandi.